E aí, minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, de começar a derrubar tudo. Hoje eu vim aqui para demonstrar a vocês com o cabelo rava. Essa make, com os delineados e com o bocão. A make é neutra, usei tons fáceis de todo mundo ter em casa, que é o preto, marrons, como é que existe marrom? Existe marrons? Não, será que fala marrons? Essa make é com preto, marrom, clarinho, que é uma cor meio de baunilha, branco e não foge disso. Então é muito fácil de fazer, dá para você usar com todos os tipos, todas as cores de batons. E eu optei por usar esse vinho, que é o Cabernet de Eudora. Mas dá para usar com qualquer cor, gente, do nude ao preto. Porque não é uma maquiagem muito dramática, é uma maquiagem muito colorida, muito espantosa. Então, às vezes dá até para mudar algumas coisas, para usar de dia, numa festa à tarde. Só trocando preto com marronzinho. Muito fácil de fazer. Muito, eu achei muito, tipo assim, muito fácil. Muito, não é muito difícil de fazer, porque as cores que você usa é muito fácil de achar, paleta estranha. E maquiagem fácil, com cores fáceis. É muito bom onde fazer, né, gente? Então, eu também utilizei um lápis branco na linha d'água para abrir mais o olhar. Eu gostei, nunca tinha utilizado um make com lápis branco na linha d'água, mas se você quiser optar por marronzinho, vai ficar ótimo também. Ou por um preto também, vai ficar super bom. Então, fica a escolha de vocês. Espero que vocês gostem. E bora conferir essa meta. Vamos começar. Primeiro, como sempre, eu vou começar aplicando corretivo em toda a minha pálpebra. Eu já corrigi minhas sobrancelhas. Com o dedão mesmo. Esfumo bastante, né, porque na hora de esfumar, para não ficar difícil de esfumar. Vou pegar o microporor, microporor, sei lá. Falei isso. E vou... Ixi... Vai aqui. Vou colocar... Vou colocar baixo. Colocando bem embaixo da minha linha d'água. Sentido a minha sobrancelha. Rosa, então. Vou pegar um pincelzinho assim. Vou... Vou pegar essa sombrinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele é um marronzinho meio... Meio terra. E vou aplicar em todo o meu côncavo. Trazendo até rente... Rente a... Minha linha d'água. Só no côncavo. Trazendo em movimentos... De vibe. Até aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho mais gordinho de esfumar. Esse é o da Boticab. Vou fazer... Movimentos... De vibe. Depois de ter feito isso, vou vir com uma sombra... Com o marronzinho mais... Mais escuro. Essa é a Cinnabar. Da... Mary Kay. Vou vir com o pincelzinho da Mary Kay também. Esse de Mary Kay. Fala Mary Kay. Meu Deus. E vou vir... Passando por cima desse... Marronzinho. Tudo até embaixo. E esfumando. Movimentos. De vibe. Vem... Fazendo bolinha, ó. De vibe. Fazendo bolinha. Ai... Esse movimento de... Vai e vem. Vai. Vai. Bem grande. Agora, vou pegar um preto. Eu não tenho preto individual ainda, mas eu vou pegar esse preto aqui. Esse quarteto de soma da Glamour da Avon. Eu vim com esse pincelzinho de esfumar. Suma gorda. Vou vim com esse pincelzinho de esfumar com a linha Intense. Nossa, gente, hoje tá dando uma pagando. Vou depositar aqui e no meu côncavo, fazer a mesma coisa que eu fiz com meus marrons. Não tem perigo. Não se preocupem se cair na pálpebra móvel. Então vamos passar um corretivo aí. Essa maquiagem é bem negra. É, não é neutra, não é mais. Vou vim com o pincelzinho de esfumar aquele da Boticário Fofão. Se eu achar ele aqui. Achei. E vou voltar a esfumar isso daqui. Tudo, vou esfumar tudo. Movimentos. Que bolinha. Que vai, velho. Não tenha preguiça de esfumar. Quatro balas de esfumar. Esfumar. Mar lindo fica. Depois que você viu que esfumou bastante. Esfumou mais um pouquinho porque vai ficar bom o negócio. O que que eu vou fazer agora? Vou vim com o pincelzinho língua de gato. Língua de gato. Esse é da Maquilão. E vou vim com o corretivo. Esse corretivo é meu preferido da vida. E vou marcar. Fazer a minha marcação da minha pálpebra. Não é um cut crease. Mas é quase que se fosse. Que eu gosto de fazer essa limpeza. Pra sombra. Mas claro que eu vou passar. Que ela fique bastante real. E não perca. A cor dela. Mas que eu gosto de passar o... O retivo. Pra eu não perder a cor real do... Da sombra normal. Hoje tá difícil. Hoje não tô sem papel. Tô sempre me falta. Vou dar umas batidinhas com o dedo. O que que eu vou vim agora? Vou usar a paletinha da Jasmine. Que a gente usou aquele marrom. Vou pegar esse laranjinho aqui, ó. Vocês tão vendo? Com o pincelzinho também de linda de gargato. E vou colocar bem no centro da minha pálpebra. Calma, tá gente? Vai ficar essa... Não vai ficar esse laranjão aqui, não. Esse é um marrom. Meio laranja. Bem quente. Vou aplicar só no meio. Não vai ficar assim, não, tá gente? Que eu vou voltar com... Com esse marromzinho só um pouquinho. Deixa eu lembrar, né? Cadê minha pessoa? Fica sempre pior com as coisas. Vem com um pouquinho de marrom aqui. Agora eu venho com aquele pincelzinho, que eu passei o preto. E vou esfumar ele aqui. Tá vendo que eu vou esfumando e vai saindo... Vai perdendo a cor do laranja. É isso que a gente quer. E quando você passar um preto e um mais claro, como esse marrom, um rosinha, um azul, você tem que esfumar na divisa dos dois. Então eu gosto de fazer isso. Eu gosto de esfumar bastante, pra você não saber onde que começa o laranja e onde que começa o preto. Vem com esse pincelzinho assim. E o Olavo concordou, tá vendo? O Olavo está aqui. Vem com esse pincelzinho. Eu vou pegar essa corzinha do meu Duo, coleção chocolate, pra esse marronzinho aqui. E um baunilhazinho. Vou aplicar no restante da minha pálpebra que sobrou. Esfumando isso aqui. E vou aplicar um pouquinho em cima, pra tirar o... Como se diz, né? Esse laranjinho que tá aqui. Eita! Agora vemos, vemos nós, com esse Duo de sombras de Eudora. Esse é o Duo de sombras Ladylike. Vou pegar essa corzinha aqui. Pra me iluminar, meu canto externo. Meu canto externo. É, vou iluminar no canto externo mesmo. Iluminar no canto interno, gente. É um rosinha meio perolado. Que eu adoro. Vou iluminar. E abaixo também. O que que eu vou fazer? Eu também vou deitar. Vou pegar ela e eu vou iluminar. Abaixo da minha sobrancelha. Gente, o Lávio tá comendo alguma coisa aqui. Deve ser uma guarda-roupa. Ele tá comendo um guarda-roupa tudo. Volto com um pouquinho daquele pincel que a gente aplicou, o marrom, o preto. E vou só passar aqui, só pra dar um show. O que que eu vou fazer agora? Delineado. Fazendo delineado. Não muito fino, não muito grosso. Gente, eu não sei por onde eu começo, hein? Mas então vou fazer um papo. E aí 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 Vou fazer um delineado. Não é muito fino, não é muito grosso. E vou tirar o microfone. Ai gente, fica muito delineado, fica diferente do outro. Mas... Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Vamos só ver o trabalho. Normal, né? Vou vir com o corretivo. Vou vir com o corretivo, gente. Não falei de Natura Aquarela. O verde, o verde, eu acho que é verde, o verde ou dois. É isso. Vou fazer um... Tipo um de angulozinho. Não melhorar nada. Sempre acontece isso. Quando eu não quero que aconteça. Vou vir com essa esponjinha. E vou dar uma... Só uma batidinha pra... Não ficar grossinho. O que que eu vou fazer na escalada embaixo? Deixa eu ver. O que que eu vou fazer na escalada embaixo? Vou pegar o primeiro marrom que a gente usou. Ui, porque aqui eu me arrumei o terra. Com um pincelzinho... Só um pincelzinho. Com um pincelzinho. Um pincelzinho. Pequenininho, assim ó. E vou... Vou esfumar abaixo. Nem vai dar pra perceber. Mas é só uma... Uma base. Vou pegar assim na barra. Que vai a segunda. Marromzinho. Que a gente usou. E vou... Esfumar também. Agora eu vou pegar o preto. Preto. Vou esfumar também. Bem de leve, tá gente? Vem com um pincelzinho. Desfumar. E esse assim ó. Pequenininho. Fazer a rampa de cavalo. E eu vou dar uma esfumada de lepra. Pra juntar as duas. Aposentão. Na linha d'água, eu optei... Eu, Carol, optei passar um lápis branco. Pra abrir mais roupa. Se for da sua preferência. E passar um preto. Vai ficar... Show também. Só que eu tava testando esse lápis. Só pra me ver. Que eu nunca tinha passado. Um lápis branco na linha d'água. Só pra me ver como que fica. E abre mesmo, né? Vou olhar. Se você tiver querendo dormir. No casamento. E ela faz isso. Então, gente. Esse é um duo da Avon. Que era azul e branco. Se não me engano. Não tem mais na revista. Mas tem lápis azul. Na revista. E na... Ai, gente. Na revista da Natura. O que que eu vou fazer agora? Bastante máscara de cílios. Bastante, bastante. Tanto em cima quanto em baixo. Pegue um... Um... Um espelhinho. Normal, né? Mas pra ela secar, né? Se você quiser colocar. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem trocar. Colocar a cor que vocês quiserem. Então, eu optei em escolher cores mais fáceis de achar. Eu acho que todo mundo tem casos que são muito bons, né? Tem pessoas. Tem umas pessoas que vai conseguir. E a gente fica assim. Não, eu tô doida pra ter isso. Mas a gente custa achar. Então, são cores fáceis de encontrar. Cores fáceis de misturar. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar lá no blog. Eu vou deixar lá no blog. É... A lista dos produtinhos que eu usei. Tanto no rosto. Quanto nos olhos. Na boca. E... Dá pra vocês trocarem a cor de batom. Dá pra vocês mudarem, como eu falei. Dá pra vocês trocarem a cor na linha da água. Pra lá. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei. Se inscrevam no canal. E um super beijo, meninas. Até a próxima.